O Pequeno nasceu Como um filho se nos deu Ele é o próprio Deus Se vive em mim Debaixo de suas asas eu escondi E o Seu nome é Maravilhoso Glória ao princípio da paz O Pequeno nasceu Como um filho se nos deu Ele é o próprio Deus Se vive em mim Debaixo de suas asas eu escondi E o Seu nome é Maravilhoso Glória ao princípio da paz O céu começa a se abrir Toda a terra Que loucou a ti E o Seu nome é Que loucou a ti E o Seu nome é Que loucou a ti Que loucou a ti E o Seu nome é Que loucou a ti E o Seu nome é Que loucou a ti E o Seu nome é Que loucou a ti E o Seu nome é Que loucou a ti Pelas portas da cidade Pelas portas da cidade Daстрой A Nova Jerusalém A Côrba na可以ê E ai Riongando Amém. 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 Amém.